Gente, se vocês quiserem o contato de quem fez a minha make hoje, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? Mentira, fui eu mesmo, horrível. Tudo de perto. Eu vou mandar esse refrão, que é pra você não se esquecer. Aperte esse botão, que é pra curtir você vai ver. Pra que sempre deixa uma agurada, entendeu? Ixi, amarrem bem as suas fitinhas, porque essa saiu. Por exemplo, Martino, desculpa a vergonha passada, galera. A pessoa dá só um nó na fita e quer que ela fique. E aí, pessoas, beleza? Pra quem assistiu o meu último vídeo aqui do canal, já sabe que a partir de agora, todos os vídeos que eu postar por aqui vão ser relacionados ao meu casamento. E pra não perder o costume daqueles primeiros vídeos que eu tava postando por aqui, o vídeo de hoje é um faça-você-mesmo de algo muito importante pra todo esse processo de organização do seu casamento. Tcharam! Então, pensando, o que tem a ver esse caderno com todo esse processo de organização? Eu vou te explicar agora. Se você, assim como eu, é um pouquinho esquecido, você com certeza não vai querer largar. Nele eu escrevo tudo o que eu vou precisar, faço o famoso checklist, coloco as coisas que eu já olhei e o que falta olhar, comprovante de pagamento e tudo o que eu recebo relacionado ao meu casamento. E eu pensei em fazer algo que me chamasse bastante atenção e que eu quisesse sempre perto de mim. Então, ele ficou assim, muito colorido e muito chamativo, porque eu queria ficar bonitinho o tempo todo. E eu consegui. Aí as pessoas perguntam, Nossa, esse caderno ali é onde você comprou? É difícil. Se você quer conferir como eu fiz esse caderno, é só continuar assistindo o vídeo. Pra começar, eu peguei um vidro que eu tinha e escolhi uma imagem que eu quero colocar no meu caderno. Esse é o brasão do meu casamento, por isso eu escolhi ele. Se você não tiver um vidro, você pode fazer na mesa, na janela, onde conseguir. Agora eu peguei um pedacinho de papel, coloquei detergente e passei por toda a superfície. Com a cola quente, eu vou contornar todo o meu desenho. Depois é só deixar secar. Enquanto isso, vou encapar meu caderno com papel contact preto. E ter cuidado pra que não fique com bolhas. Depois, eu vou encapar a parte do arame pra não sujar na hora de pintar. Depois de seco, é só retirar o desenho do vidro. O detergente faz com que ele não grude. Agora, eu posicionei a figura onde eu quero que fique no meu caderno. E com o spray dourado, eu dei várias jateadas bem de longe pra não ficar totalmente dourado. Depois de seco, é só tirar a cola e esse é o resultado. Comprei várias fitas em cores vibrantes e essa é dourada. E agora, é só amarrar a quantidade que quiser. O resultado final é esse. E como meu caderno tinha um elástico, um lado eu pintei de caneta permanente preta e a outra deixei da cor original. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E que esse vídeo sirva de inspiração pra você, assim como eu, criar o seu caderno. Seja com a mesma ideia que a minha, ou algo que fique totalmente a sua cara. Assim como eu, ficou a minha cara. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo e se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo. Um beijo! Cota!